Sonhei contigo a noite inteirinha, pensei que estava junto de você Nos pés do altar naquela cabelinha, que eu me casaria com você E de repente vim a perceber, que era um sonho e estava sozinho Desesperado chamei por você, e sem querer eu sou você Baixinho, venha querida pra me consolar Teu corpo lindo eu quero abraçar, e com ternura quero te beijar Junto de ti eu desejo ficar Vem meu amor trazer-me teus carinhos, pois neste mundo eu vivo tão sozinho Traga-me um pouco de felicidade, deixe de lado a sua vaidade O tempo passa e não vai parar Nós dois velhinhos iremos ficar E um do outro vamos precisar Por isso eu peço pra você voltar O tempo passa e não vai parar O tempo passa e não vai parar Nós dois velhinhos iremos ficar E um do outro vamos precisar Por isso eu peço pra você voltar O tempo passa e não vai parar